E aí, aqui é o Inhão do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kaiju número 8. Bom, e lá pra mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é monstro e me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros têm acesso a mais de 300 vídeos exclusivos. Tem o react de Nanatsu no Taizai, The God of High School, Tower of God, Hora de Aventura... É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro react. Sim, bora molecote, episódio 2, mano. Espero que seja tão bom quanto o primeiro. É, vem um bichinho... do Neida. Esse bicho é feio, hein, mano? Ó, essa é a parada, encontrei você. Parece que tem uma consciência, tá ligado? Eles não são, tipo, ou talvez alguns sejam conscientes e alguns sejam bobos. O pininzinha vai ser num vídeo separado, beleza? Então entra no canal pra dar uma olhada. O pininzinha vai ser um bichinho... do Neida. O pininzinha vai ser um bichinho... do Neida. Ah, que da hora. E ela chegando pra macetar ele. Pô, tem potencial, hein? A premissa do episódio é legal. Eu acho que vai ser interessante, ó. O Kaiju que derrota Kaiju. Ah, e o título já me deu uma noção do que vai acontecer. É, ele vai entrar Kaiju, porque você vai entrar atrás dele. E aí ele vai ajudar a derrotar um Kaiju que vai aparecer. Eu acho, né? Eu acho, pelo título. Ixi. Olha a cara dele, mano. Meu Deus. A força. Que isso, mano? O bicho tá forte. Mas legal a reação deles, assim. Puta merda. Mano, ele tá muito forte. Que isso. Chame o médico. O que o médico vai fazer? A diferença é do pulo. A diferença é do pulo. Mano, o que que é isso? Oxe. Oxe. Meu Deus, ele tem uns poder bizarro. Ah, as ideias, velho. Comeu. Ah. Comeu passarinho, mano. Um xixizinho. Um xixizinho. O que? Pelo mamilo, mano. As ideias, velho. Um. Hmm. Um. Um. E aí Ah, ele vai ficar bolado, né? Opa, opa, sentiu. Ah, um kaiju. Hoje é o mesmo? Olha só, mano. Ele vai querer ajudar. Ele vai aparecer lá, certeza. Ah, não, mano. Ixi, Maria. Shingeki, velho, Shingeki. Olha isso, mano. É o Eren. Ah, e a sombra. Tem um bicho aí. Olha aí, ó. Ele foi, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ele foi, ó. Meu Deus Ajuda a mãe da menina aí, véi Vou tretar né, opa, olha o brilhinho Caramba Porra Caramba, bonitão, véi Põe um soco só, mano Vigou o Saitama Deixa eu ver no sangue agora Definitivamente não pode né Também olha esse bicho, mano Muito sinistro, né Imagina que ele não se ia vendo O? Essa parte foi legal Eu acho que ela tava aí, mas ele tá imaginando, né? Oh, ele se transformou! Caramba, ele fez só a cabeça, mano! Então eles não vão se enfrentar Aí, ó! O Erenzão! Olha, ela falou! Kaiju bonzinho! Ah, isso vai ser importante, hein? Kaiju número 8 Ah, olha só! Por isso que é o nome do anime! Ah, da hora! O primeiro, caramba! Será que ele vai entrar? Vai estar aí que ele entrou! Conseguiu! E o Kafka, você quer que ele entre também? Entrou! Ah, já era! Os dois vão entrar, então! Tchau! 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 Meu Deus, mano Chegou o maluco lá do Mortal Kombat O Zaraka Esqueci o nome dele Baraka Ah, foi inteligente isso aí É, ele ficou de boa, né? Ah Então não foi ainda Meu Deus Ele não tá conseguindo controlar, mano É, ele não tá conseguindo Eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia que isso ia acontecer Ah, dá uma transição Dez dias depois É o dia da segunda fase, né? Eu acho que a segunda fase vai rolar só no próximo episódio, né? O que é que tem nesse? É, ele não tá conseguindo Pior que tem um monte de gente, né? Ó, ó Tá chegando alguém É ela? Ah, não É algum cara que vai ter destaque, ó Esse também Esse daí também É, né? Ele vai estar no meio dos jovens, né? Ah, pelo amor de Deus! Puxi! Puxi! Ela tem uma roupa foda, mano! Puxi, a roupa tem poderzinho! Que isso? Tá preugas! Vou deixar ela mais forte, mano! Pô, amassou o carro do cara! Que isso, mano? Não, não, tá tirando! Tá tirando o carro da firma! Hikaru Shinomoya Shinomoya Ixi! Ixi! Vai acabar! Pô, da hora! É divertido! O que vocês acharam, gente? Curtiu o segundo episódio? Comenta aí embaixo! Também não esquece de deixar o like, beleza? Tamo junto! E falou! E aí, eu vou deixar o outro episódio! Tchau.